Os atentos olhando pra TV Professor Gidafales Dona Florinda Que milagre o senhor por aqui? A escola está em greve, o governo só quer dar 2% de aumento Mas a classe quer 24% Aceita uma xícara de café? Mas não seria muito incômodo Claro que não, trouxa Se fosse eu não teria convidado Claro, claro Vamos entrar? Depois da senhora Kiku, Kiku, o professor vai comer a sua mãe Zan, zan